E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora para levantar um tema aqui, tá rapaziada, aqui está sendo muito conversado lá na Inglaterra, que é sobre o Lurris, nosso goleirão Lurris, que está tendo muitas críticas sobre ele por ele não conseguir pegar pênaltis. E cara, isso é uma discussão muito antiga, já que já vinha há muito tempo dentro do Tottenham. O Lurris, para quem acompanha com frequência o Tottenham, ele nunca foi um pegador de pênaltis. Nunca foi do fitio dele pegar muitos pênaltis, cara, é simples. Se eu não me engano, a época que ele pegou mais pênaltis, por nós, foi na temporada da Liga dos Campeões, que a gente chegou na decisão. Ele pegou pênalti importantíssimo nas quartas contra o Manchester City, na nossa casa, que na verdade trabalhou muito naquele jogo e ainda conseguiu pegar um pênalti. E a gente veio conseguir a vitória com o gol do Som. Depois ele pegou um outro pênalti no nosso derby contra o Arsenal aos 90 minutos. A gente poderia ter saído derrotado de mais um clássico. E ele pegou um pênalti e foi muito importante para a gente conseguir a nossa caminhada para chegar no Top 4, mais uma vez. E contra o Leicester, contra o Leicester ele também pegou um pênalti. Eu consigo lembrar todos esses jogos de cabeça que ele pegou pênalti, porque como vocês estão percebendo, são poucos jogos que ele pegou pênaltis. Mas e aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele é um péssimo goleiro? Não, cara, ele não é um péssimo goleiro. Ele só não é bom em pegar pênaltis, cara. É claro que isso faz parte, sim, de você ser um bom goleiro, mas não é só isso, né? Tem que saber também que antes de você chegar nos pênaltis, você tem que ter uma boa defesa, você tem que ter um bom goleiro para poder chegar em uma disputa de pênaltis. E o que eu posso dizer do Loris, cara, é que ele não se resume só em pegar pênaltis. Ele já está com a gente faz 10 anos jogando por nós. E, cara, foram grandes 10 anos do Loris, né? A gente sempre foi servido com um grande goleiro, um grande goleiro. O Tottenham também é um time que não vai muito para pênaltis, tá entendendo? O Tottenham, cara, a história do Tottenham é essa. Ou você perde ou você vai ganhar. É muito difícil o Tottenham levar uma partida para pênaltis. Umas que eu lembro aqui que o Tottenham levou para pênaltis foi na Carabon Cup, que a gente chegou na decisão contra o Manchester City, acho que foi na temporada 20-21 com o Mourinho. E o Loris não pegou nenhum pênalti. E a gente passou, porque o Malte bateu para fora o último pênalti dele. Em outras partidas também, cara, em outras disputas de pênaltis poucas que a gente teve, o Loris não foi bem também. Então, assim, é difícil falar do Loris em comparações de pênaltis. Eu espero que a gente não vá para nenhuma disputa de pênaltis essa temporada, né? Até porque tem duas que podem ir, né? Que é a Liga dos Campeões e a FA Cup. Mas sempre torcer para o Loris, cara. Mas é complicado. É complicado falar do Loris em pênaltis. Eu não tenho confiança no Loris se a gente for disputar uma partida em pênaltis. Mas agora, falar que ele é um péssimo goleiro porque ele não pega pênaltis, eu acho que é um pouco demais, assim, para um cara que ajudou tanto o Tottenham já. E até mesmo nessa partida contra a França, cara, ele foi bem para caramba. A bola que ele defendeu do Messi lá, que acabou saindo o gol, mas, cara, foi uma defesaça, né? Só que a bola sobrou, né? A defesa estava desatenta e o Messi empurrou para o gol. Então, eu acho também que é a última temporada do Loris, tá? Deixar bem dito aqui para vocês, eu acho que é a última. Porque já é um goleiro de 35 anos. Deu muito para o Tottenham já. Mas é isso então, galera. Eu acho que o Loris merece uma despedida bastante honrosa do Tottenham, né? Já entregou muito, já entregou muito, como eu falei. E precisa ser... É uma posição que precisa ser reciclada. Mas é isso então, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante para a gente continuar crescendo cada vez mais. A gente está fazendo umas mudanças aqui pouco a pouco, né? E espero que vocês estejam gostando. E é isso. Até a próxima. E fui!